Salve progressistas, eu sou o Clayson. Sabe aquela coisa do passar a boiada, que vai ser uma das frases mais importantes aí do governo Bolsonaro? Ela está acontecendo por intermédio do Centrão. O que eu vou trazer hoje pra você, das informações sobre o que eu quero Centrão com esses bilhões do fundo eleitoral, você vai ficar assustado, assustada. Você realmente não vai acreditar, mas é verdade. São as informações que nos chegam, a gente sabe que isso ainda pode mudar. E é o que a gente espera. E pra isso a gente está gravando um vídeo como esse. Pra sensibilizar a sociedade, pra que os brasileiros possam ver o que está acontecendo e o que esse Centrão realmente está fazendo. Porque eles estão avançando em cima do nosso dinheiro de todas as formas. Num primeiro momento é esse chamado orçamento secreto, que na verdade pega um dinheiro por fora, que supostamente iria lá para as suas, vamos dizer assim, tem um termo ruim, né? Para o seu curral eleitoral dos deputados, mas que na verdade mesmo indo uma parte, outra parte desaparece, né? Ele vai lá, compra um trator, leva para a cidade, mas aí esse trator que custa 100 mil, eles pagam 200 mil. Esse dinheiro que foi pago a mais, cadê esse dinheiro? É o chamado tratoraço, por isso que também tem o nome de tratoraço. Esses caras pegando dinheiro de todas as formas. O que deixa a gente assustado é que a voracidade destes caras sobre o dinheiro nosso é inacreditável. É claro que sempre foi assim, né? Não muda, sempre foi assim. A gente vê o que tinha sido feito desde a redemocratização, a gente vai ver que sempre foi assim. Mas esse governo que está lá, ele ganhou as eleições prometendo que isso não iria acontecer. A gente tem falas e falas do Bolsonaro. Não vamos fazer absolutamente nada dessa troca financeira com o Centrão. Não vamos lotear o governo com o Centrão. E o que ele tem feito agora é o contrário. É tão grave que pela primeira vez o Centrão está dentro da Casa Civil numa situação que é inacreditável, assim, do ponto de vista do que significa isso na prática. Então o Bolsonaro, ele se vende totalmente para o Centrão ou ele é comprado pelo Centrão ou o Centrão compra... Sabe, que as pessoas falam, ele comprou o Centrão. Mas não, é o Centrão que está comprando. E com isso, nós estamos vendo o país na mão nesses caras. Eu vou trazer essas informações e detalhes para você, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque quando você faz isso, você ajuda para que outras pessoas como você acompanhem os vídeos do canal. Então a gente sempre lembra, por favor, dê o like aqui no vídeo para que você possa ajudar nesse engajamento aqui dos nossos vídeos. A primeira coisa, e eu vou trazer todos os detalhes aqui, além da propaganda política, os partidos agora poderão usar o dinheiro do fundão para pagar transporte aéreo, compra de bens móveis e imóveis. O dinheiro do fundão poderá ser gasto também em outras coisas do interesse do partido. E isso conforme essa decisão da executiva do próprio partido. O partido, na verdade, vai gastar o dinheiro do fundão com o que eles quiserem. Lembrando que o fundão foi criado, e isso é importante você saber, o fundão eleitoral foi criado para que não tivesse aquele financiamento de empresas nas campanhas políticas. Então nós tivemos lá aquele escândalo, principalmente com a JBS, mas não só, tivemos também o problema com as empreiteiras, então eles pagavam, aí depois descobriram, metade dos deputados, ou mais da metade dos deputados estavam sendo bancados nas suas campanhas por empresas, que, na verdade, depois iam lá e, na verdade, queriam favores em troca. Eu banco a sua campanha, mas aí você começa a abrir aqui e ali vantagens para mim. Lá na sua cidade, você abre a possibilidade de eu entrar em licitações fraudulentas, e aí era assim que estava acontecendo. Para combater esse financiamento, eles criaram o Centrão. Perdoe, o Centrão criou o fundão. E agora a gente está vendo o Centrão indo em cima do fundão para dizer não, não, não é para mais para fazer campanha, para comprar imóvel, para comprar carro, para fazer o que a gente quiser com isso daqui. Outra questão, o prazo da justiça eleitoral para analisar a prestação de contas dos partidos, ele passará de cinco anos para dois anos. E aí o que acontece, caso esse prazo não exista, ultrapasse os dois anos? Esses documentos vão permitir que esse processo seja, na verdade, enterrado. Então essas mudanças vão fazer com que esses processos acabam indo para a prescrição e acabou, cara. Acabou o tempo ali de dois anos. Se nada for feito, nada será feito mesmo e já era, cara. Então assim, a justiça eleitoral, para analisar essa prestação de contas, são dois anos e mais nada. E a gente sabe a demanda que é para a justiça eleitoral, porque eles falam, vamos diminuir dois anos, mas eles não falam, vamos melhorar a justiça eleitoral para que faça isso até em menos tempo, em um mês, por exemplo. Não. Então eles não mudam nada na justiça eleitoral. Eles mudam só o prazo e com isso eles estão apostando no quê? Na prescrição dos processos. Então eles vão poder fazer o que quiser, tranquilo, e vão apostar na prescrição dos processos. Outra coisa, as multas agora têm um teto, um teto de 30 mil reais. Então os partidos que tiverem as suas contas reprovadas, eles vão poder ser multados no máximo em 30 mil reais. Hoje, essa multa é de 20% do valor apontado como irregular. E isso daí pode chegar em milhões, dependendo do partido, dependendo das contas irregulares. Entendeu? Agora não, é 30 mil. Então o que o cara vai fazer? Ele vai fazer um cálculo. Falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos prever que esse valor que a gente vai usar aqui, vamos fazer uma sacanagem com 5 milhões de reais, porque a gente não vai ter mais um milhão de multa. A gente vai ter 30 mil reais. Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o que o Centrão está aprontando? Mas não é só isso não. Essa nova proposta, ela prevê que a devolução de recursos públicos, usados irregularmente pelos partidos, deverá ocorrer apenas em caso de extrema gravidade. Ou seja, a gente nem vai poder ser ressarcido pelas sacanagens dos partidos, porque extrema gravidade, o que é extrema gravidade. Isso é um conceito que você pode ter uma interpretação, é subjetivo. Então agora, a gente nem vai poder ser mais restituído pelas falcatruas. É sério, gente, isso aqui não é brincadeira, não. Quer mais? O Lira agora, ele quer também que os partidos possam contratar, e isso com recursos do fundo partidário, empresas privadas para auditar a prestação de contas desses partidos. Então esse trabalho era feito pela justiça eleitoral diretamente, não tinha intermediário, e agora o Lira fala, não, espera aí, a gente vai ter empresas particulares aqui, empresas privadas. Não é mais a justiça eleitoral, que tinha, obviamente, uma independência. A justiça eleitoral, ela não ia puxar sardinha para um partido, nem para o outro. Agora, eu pergunto a você, eu quero que você responda aqui nos comentários. Você acha que quando isso passar para empresas particulares, isso não vai facilitar para que as próprias empresas que estão auditando recebam por fora ali, para dar um parecer favorável? Fala a verdade. Olha só, ainda de acordo com essa nova proposta aí, apenas propaganda eleitoral negativa, irregular, com, olha só, entre aspas, acusações inverídicas graves e com emprego de gastos diretos em sua produção ou vinculação, é que estará sujeito a multa. Vou repetir para você entender. As propagandas eleitorais que estão, estão, vão ser irregulares, aquelas que são, que têm acusações inverídicas graves e com empregos de gastos em sua produção ou veiculação. O que isso significa na prática para você entender? Todos aqueles discursos de ódio, ofensas pessoais, xingar a mãe do outro, falar, sabe, as loucuras todas que a gente vê por aí, inventar coisas e tal, tudo isso, a baixaria mesmo, tudo isso agora, segundo a proposta do Centrão, pode, pode, não, não, não teve emprego de gasto, beleza, manda pau, faz o que você quiser, desce o, desce o rei, como a gente fala em Minas Gerais. Olha, olha a gravidade do que está acontecendo e tudo isso no meio do Bolsonaro brigar com o Barroso. Bolsonaro quebrando o palco Barroso e está lá o Centrão por fora com essa loucura. É insanidade isso aqui. Sobre essas novas competências, olha só, as novas competências. O Tribunal Superior Eleitoral, ele pode até editar regulamentos para o Código Eleitoral, mas o Congresso, o Congresso, ele pode suspender a eficácia desse regulamento caso ele considere que o TSE foi além dos seus limites e atribuições. Ou seja, se o Congresso achar que o TSE está fazendo algo que na opinião do Congresso está errado, ou seja, é como se você imaginasse o seguinte, como é que eu vou explicar isso? O juiz, ele vai lá e coloca para você uma sentença. E aí você fala, cara, essa sentença aí, não, hein? Não gostei, não. Não achei legal essa sentença aí, não. Não quero ela. Basicamente é isso, tá? É claro que eu estou exagerando um pouco, mas é para você entender. Basicamente é isso. Quer mais? O crime de caixa 2. Olha só como é que está essa situação nessa nova proposta. O crime de caixa 2 é doar, receber, ter em depósito, ou utilizar de qualquer modo, nas campanhas eleitorais ou para fins de campanha eleitoral, recursos financeiros fora das hipóteses da legislação eleitoral. Doar, receber, e ter em depósito, ou utilizar. Se você tem ali qualquer situação nesse sentido, e você usa para a campanha, caixa 2. Sabe como é que é a nova proposta? A justiça poderá deixar de aplicar a pena se a omissão ou irregularidade na prestação de contas for de um valor pequeno. Então você pode ter caixa 2. Se o solo pode ter muito. E o que que isso pode acontecer? Olha a malandragem, a canalícia, a vagabondice disso. Você simplesmente fala assim, você chega para os 700 do seu partido e fala, é o seguinte, cara, eu tenho uma grana, vamos cada um colocar aqui uma parte desse dinheiro aqui, porque aí não vai pegar ninguém. Nós temos 30 milhões de reais. Vamos dividir isso aqui em 60, cada um com 500 mil. Olha, olha o nível, olha como que as coisas estão sendo colocadas nessa proposta de fundo eleitoral do Lira e do Central. Meu amigo, é assustador. Minha amiga, é para revoltar. Olha só, transporte de eleitores. Eles querem a descriminalização do transporte irregular de eleitores. Uma das práticas mais antigas desse voto de cabreço é no interior do país. Se você transportar o eleitor agora, porque você sabe, antes a gente tinha esse negócio, o sujeito não queria ir votar, que é um direito, cara, apesar do voto ser obrigatório, você paga 3 reais lá, entende? Aí o sujeito agora não, o sujeito vai chegar lá na porta da tua casa, vamos aí, entra aqui e vamos lá votar. Vamos votar que eu vou levar tu. Olha isso, gente. Olha o que está nessa proposta do Arthur, do seu Lira e do Centrão. sobre pesquisas eleitorais. Essa aqui é para acabar com tudo. Só poderão ser divulgadas até a antivéspera do pleito. Até aí, dois dias antes. Até aí? Ok. Mas olha só, não poderão mais ser publicadas no dia e nas vésperas das eleições. e hoje, esses institutos, eles podem divulgar pesquisas de intenção de voto até o dia da eleição. Aquela pesquisa chamada boca de urna, eles querem proibir isso. E somente o Ministério Público, partidos e coligações poderão pedir à justiça eleitoral acesso ao sistema interno de controle das pesquisas de opinião divulgadas para que confiram os dados publicados. Então, o que eles querem fazer? Eles falam, olha, é o seguinte, nós vamos fazer uma parada aqui para o Baduspano. Tu quer que a população saiba, mas nós queremos saber. Tudo isso que eu estou falando para você faz parte, então, de um PL, um projeto de lei apresentado pela deputada Margarete Coelho, que é do partido do Lira, do PP, ela é do Piauí, e ela relatou essa discussão sobre esse assunto promovido em um grupo de trabalho na Câmara, e esse texto, então, ele é a criação de um novo código eleitoral. Eu vou deixar aqui para você a reportagem do G1 completa, para você ler em detalhes, vai ficar aqui na descrição, como sempre. Essas normas que a gente tem, elas estão espalhadas, entre aspas, em outras legislações, então, tem a lei dos partidos, tem a lei das eleições, tem o código eleitoral, a lei da ineligibilidade, então, eles vão pegar tudo isso, e aí, o que eles vão fazer? Eles vão juntar isso para uma lei complementar. Então, exige que pelo menos 257 deputados votem a favor, tem que ter aprovação no Senado, e para que isso ocorra já nas próximas eleições, a gente tem um prazo até outubro para que seja votado, que seja tudo feito no trâmite total, tudo aprovado até outubro. É possível que isso ocorra, e eles vão se esforçar para isso, e nós precisamos mobilizar a opinião pública para que isso seja mostrado como uma vergonha, porque eles estão querendo atuar em várias legislações, mexer em tudo de uma forma arbitrária e 100% a favor da sacanagem, do ataque ao nosso dinheiro. Então, todas as, aquelas defesas que nós tínhamos com relação às, eu ia falar putaria, quase falei, e já acabei falando, todas as defesas acabam indo tudo por água abaixo, e vai tudo virar essa sacanagem que o Centrão quer trazer para a gente. O que você acha a respeito disso, eu preciso saber o seu comentário e a sua opinião a respeito disso. Coloque aqui, eu quero saber, e se você puder nos ajudar, coloque esse vídeo nas suas redes sociais, mostre para as pessoas o que o seu Bolsonaro com o seu Centrão estão aprontando aqui para o Brasil. O que está acontecendo aí com esse novo governo Bolsonaro? Mostra aí para o pessoal que fica defendendo Bolsonaro loucamente o que eles estão fazendo para 2022. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho. A gente se encontra numa próxima.